Temos dois ovos de Páscoa hoje galera, os dois ovos de chocolate branco, os dois mais famosos do mercado e eu quero saber de vocês, qual é o mais gostoso, ouro, branco ou laca galera? Os dois da Lacta, só que os dois com uma proposta diferente. Sim, são da mesma marca, mas com marcas diferentes. Sim, é isso. Duas marcas dentro de uma marca. Sabia não? Eu não sei, eu vou apostar na Lacta. Eu vou apostar no ouro branco com certeza. Quanto? Tem então. Sem zinho então. Fechado galera, eu vou ficar com o Lacta, você com ouro branco, façam as apostas de vocês, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa o like. Deixa o like nesse vídeo que é muito importante pra nós. O meu aqui é o Lacta galera, ele tem 175 gramas e custou 43 reais. É menor que o ouro branco porque no mercado não tinha do mesmo tamanho. Exatamente, só que o meu ouro branco aqui, ele tem 359 gramas, ele é um ovo de chocolate branco com recheio na casca. Sim. E ele custou 54,90, ou seja... Não, eu sei. 10 reais aí a diferença e nós temos metade do ovo aqui. Então eu já comecei ganhando. É... Tá, um ponto pra você. Um ponto pra mim. Mas só que o ponto do sabor vale 5. Não tem nada a ver. Não, assim não funciona. Eu já ia pensar no tamanho e no valor. Não, se vocês pensarem, tem metade do ovo aqui no Lacta e tem o dobro do ovo no ouro branco. E aí já vem o ponto muito alto da Páscoa, porque a Páscoa já é cara nos ovos. Então você tem que pensar também em custo-benefício que você vai ter mais pagando menos. E eu já adianto pra vocês que esse ano o ovo de 30 tá 50. Verdade. Que tristeza. Vamos começar com a bomba. Vamos abrir. Com a bomba. O ouro branco, galera, aqui por fora, ele não tem, assim, uma coisa que chame muito a atenção. Ele é bem liso, né? É um chocolate branco e liso. E liso. Já o Lacta, ele é um chocolate branco mais trabalhadinho. Tem aqueles risquinhos ali que um comparando com o outro já é diferente. Já é diferente. Vai dar diferença no sabor? Não sei. Também não sei. Provavelmente não. Mas que eles são diferentes e eles são, né, galera? Um do lado do outro aqui pra vocês verem. Um é liso e o outro tem esses riscos, né? Eu acho que esses riscos aí, sabe o que ele faz? Ter menos chocolate. É verdade. Pode ser verdade. Porque daí tem as riscas. Só que sabe outra coisa que eu pensei? Pode ser que o chocolate branco que é usado no Lacta não é o mesmo que é usado por fora do ouro branco. Apesar que eu achei um cheiro muito parecido. É isso que eu ia fazer. Vamos fazer um teste de xerífero. Xerífero. Só que eu abri, parece que tem o mesmo cheiro. Tem o mesmo cheiro de chocolate. Só que eu fico pensando. Não é possível porque o Lacta tem o sabor de Lacta. Não, mas é que o sabor é diferente do cheiro, né? É, não. Sim, sim. Nem tudo que você cheira você sente gostoso. O ouro branco aqui, galera, ele veio com dois bombonzinhos aqui dentro. De gorjeta, de lambuja. Então são dois bombonzinhos que vem extra ali dentro. Dois brindes. E o Lacta vem dois mini ovinhos dentro. Ou seja, você já tem um ovinho e você já vai ter mais um. Amei! Eu quero chamar a atenção por um detalhe curioso pra vocês, que é como que dentro do Lacta veio esses dois ovos aqui fora do pacote, galera. O pacote veio, os ovos também veio, só que fora. Por que mandar o pacote se já tava fora do pacote? Eu acho que deve ter saído, Amars. Mas não é possível, Amars. Ele tinha que estar dentro do pacote. Ok, como que ele sai daí? Não sei. Aqui no meio dele, galera, se for comparar um com o outro, que vem a grande diferença. O ouro branco aqui, ele tem essa meio a meio, né? Isso. Podemos dizer que ele é o ouro branco, mas dentro dele tem o recheio do ouro branco. Isso, o recheio. E até olhando aqui os dois, dá pra gente ver. Que é o mesmo recheio que vem dentro do ouro branco, vem dentro do ovo. Só que parece que no ovo ele é mais formato de chocolate durinho, né? Isso, parece que ele não tem, sabe o que? Esses cristalzinhos que no bombom tem. Porque o ouro branco tem um crocantezinho ali no meio, que parece que aqui não vai ter, porque ele tá muito liso aqui no meio, né? Dentro do ouro branco, na verdade, são os flocos de arroz e ainda vem por fora a waferzinha. E o Lacta aqui dentro é aquele chocolate branco mesmo, né? Branco, branco, que vai dar branco, que deu branco, né, galera? Fica muito branco. Não tem o que fazer, né? Não, não tem. Tá, então vamos começar experimentando? O que você acha? Vamos desenbrulhar aqui os nossos amigão. Vamos começar por qual? Ah, eu não sei. Ouro branco. Galera, eu tô invejada por causa desse ouro. Galera, ela queria gravar ontem de noite, meia-noite já, pra fazer o vídeo. Eu tava com muita vontade. Pra ela usufruir do vídeo. Sabe o que que é? É que não sei, ontem, desde quando a hora que a gente comprou no mercado, eu fiquei com aquele desejo de comer. Eu acho que a diferença principal vai estar nesse chocolate é o leite, que não vai ter os crocante. Mas vamos experimentar. Pega aí e vamos realizar o desejo de muitos inscritos, galera. Comer um ovo de Páscoa assim, sem ter que ninguém pra dividir, galera. Verdade, isso é ótimo. Ah, ele tem os crocante. Tem os crocante. Uhum. Uhum. E por incrível que pareça, parece que o ouro branco tem mais cristalzinho do que o próprio bombom. E sem contar uma coisa, essa camada, quando você olha dentro, assim, é normal, não dá pra ver o flocos de arroz. Mas quando você morde, tem bastante. É, o olho não dá pra ver mesmo. Não, mas é gostoso. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Pra quantos dias vai dar esse ouro branco na tua mão? Uma semana. Nossa, né? Galera, eu como aos pouquinhos, eu não posso comer tudo. E eu vou pôr na reladeira. Come tipo hamster. Hamster. É, bem pouquinho. Bem pouquinho. Agora esse laca também acho que vai ser gostoso. O laca vai ser gostoso. E uma coisa que eu acho muita diferença é a borda dele, né? Porque a borda dos ovos, geralmente ela vem essa borda mais... Larga. É, mais larga. Sabe pra quê? Pra ela colar. Não, ele não vai colar. Ele vem só juntinho ali, né? Por cento. Pra não quebrar? Sim, verdade. Porque esse daqui, o ouro branco, ele não precisa dessa borda, porque como ele tem duas, ele é grosso. Então ele encosta e não quebra, porque aqui é muito fino. Se você ver de tamanho, assim, eles não são tão diferentes, né, galera? Mas eu acho, assim, que a espessura do laca aqui, ela é muito mais fininha. Muito mais, porque é muito menos chocolate, né? Menos chocolate. Vamos provar, então? Toma. Ele é gostoso. Porque o sabor do chocolate dele é gostoso. Sabe o que que é que eu acho? O laca é muito mais leve. Só que quanto mais você come, ele fica enjoativo. Não, isso sim. Mas eu digo assim, a pegada dele, a primeira bocada dele, o chocolate dele é mais leve. Não sei, ele tem, assim, um toque diferente. O gosto de laca é único, assim. Realmente, o laca, ele tem um gosto único. Só que o ouro branco, eu não sei, essa combinação aqui do chocolate com o chocolate branco, pra mim, fica muito bom. É, eu também gosto. Eu vou dar mais uma bicadinha aqui no ouro branco, pra mim ter a certeza, mas eu acho que eu vou ficar com o meu laca ainda. Eu vou ficar com o ouro branco. Eu estou sentindo uma treta. Comi mais um pedaço aqui, tá batido. Esses cristalzinhos, eu amo. Sabe o que ele dá parecendo? Esse é o leite aqui de dentro, com o ouro branco? O que? Um diamante negro. Porque tem aqueles cristalzinhos. Não sei, galera. Eu, pra minha opinião, é que o laca vai ganhar hoje. Ele é, assim, mais leve. Eu acho que, por mais que ele seja, assim, um chocolate muito batido, já laca faz muitos anos que existem. Laca e laca, né? Mas o laca é laca. Eu, pra mim, fico com o laca. Com o laca, eu vou ficar com o ouro branco. Então, dá uma notinha pro laca. Pro laca, eu vou... Não, mas não é que eu não gostei. Ele é bom, mas se for entre uma preferência ali, o laca fica com uma nota 8. 8. Eu vou dar uma notinha pro laca, 9,5 aí, pensando em todos os outros. E pra mim, aqui, o ouro branco, eu vou dar 9,5 também, porque 10 tem que ser, assim, ovo, entendeu? Eu, o ouro branco, eu vou falar pra vocês, vocês vão brigar comigo nos comentários, mas eu vou dar uma notinha 7. 7? Eu acho ele, assim, não sei, eu acho, assim, que a proposta do ouro branco teria que ser só a casquinha da parte de fora do ouro branco. Entendi. Quem sabe uma wafer, por dentro ali, pra lembrar que a wafer que tem em volta aqui do, da casquinha. É, mas eu acho que, assim, o nome ouro branco, ele deveria descer no ovo aqui, só a parte branca. Mas não faria sentido, né? Não faria sentido, mas eu queria tanto. Tá bom, tá bom. Galera, só que tem um detalhe, vai ter muitos e muitos ovos ainda pra gente provar, como já provamos muito nesse canal. Sim. Só que eu acho, assim, pra substituir o lacta, eu acho que é só um da Cacau Show ali pra ganhar uma nota 10. Vai deixando nos comentários qual ovo de páscoa você quer ver esse ano no canal. Comenta aí. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque terça e sexta sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. 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 Tchau.